E aí, é isso pessoal, aqui é a Carol Della, fã do Literário, e eu vim falar sobre este livrinho aqui, 13 segundos, de Bel Rodrigues. Mais um IA aqui, nacional, pra fazer jus à história do que o IA faz refletir sim. Em 13 segundos, a gente vai conhecer a história de Lola, que é uma jovem que tá meio que saindo ali de um relacionamento... que ela, um pouquinho mais pra frente, vai descobrir que é realmente um relacionamento abusivo. E aí, um belo dia, ela tá de férias e, sei lá, transa com um cara aleatório. E aí, quando as aulas voltam, ela descobre que esse cara, na verdade, era um intercambista que veio do Canadá pra estudar na sala dela. Enfim, vai rolar um romance e vai rolar muita treta. Né? Vocês já devem imaginar. Essa sinopse, ela é bem comum. É uma IA, é um casal ali que não era pra ser e acabou sendo, e vai ter um romance, vai ter uma treta, não quer se apagar, não sei o que, não sei o que mais lá. E é isso. Só que, a gente cai naquela conversa de que depende como a história é contada. Porque, nesse caso, é isso que vai fazer muita diferença. Pra quem não conhece, esse é o primeiro livro solo de Bel Rodrigues. Eu já tinha lido o conto dela em O Amor dos Tempos de Likes. E eu confesso que eu não levo muita coisa, assim, não me marcou muito. Mas esse livro, ele realmente, assim, conseguiu pegar de jeito. Eu resolvi conectar a história desse livro com sororidade. Primeiro, porque Bel fala muito sobre essa questão de união de mulheres. Assim, não é o tema principal do livro. Mas foi justamente por esse tema que eu consegui me conectar demais com os personagens que são construídos aqui. Através dos diálogos, dos pensamentos de Lola, eu refleti muito sobre como é foda a gente ser mulher numa sociedade tão machista e tão patriarcal. E como a gente é quase que ensinada. Quase não, a gente é ensinada a viver umas contra as outras de criança. Isso é uma coisa, se você parar pra pensar, é uma coisa muito louca. Em muitos diálogos, esse tema aparece, direto ou indiretamente, em algumas ações, a gente percebe muito isso. E ele faz refletir muito sobre como a solidariedade e a união das mulheres pode fazer muita diferença, né? Pra gente conseguir bater de frente com a sociedade. Porque é... É difícil. Faz alguns poucos anos que eu procuro ler um pouco mais sobre o assunto ou me inspirar em mulheres que já tenham mais conhecimento ou num discurso mais nesse sentido. Mas com esse livro eu fiquei extremamente feliz em saber que mulheres ou meninas cada vez mais jovens estão tendo contato com esse tipo de literatura. E é muito massa, porque assim, na minha vida, particularmente, fez muita diferença, né? De você ter mais noção do seu poder de fala, de você se impor, de você trazer suas ideias. E de você bater de frente mesmo. E eu fiquei, assim, bem, bem, bem feliz. Com as cenas que foram construídas, porque são cenas extremamente palpáveis, né? São personagens muito próximos. Eu vejo a amiga de Lola, por exemplo. Sabe? Então, todos os personagens têm essa ideia, assim. Muito gente como a gente. Então, acho que isso traz a história de uma maneira muito mais forte e muito mais real. Bel usa a representatividade de uma maneira ímpar, assim. A gente tem personagens gays, a gente tem personagens negros, a gente tem personagens bis, a gente tem lérgicas. Eu não sei se eu vivo uma bolha, mas na minha realidade, isso é muito comum. Assim, é aquela coisa. A gente tá tudo muito misturado. Então, eu, assim, me senti muito próxima por causa dessa representatividade que é trazida na história. Aí ela vai abordar temas de relacionamento abusivo, revenge porn. A própria diversidade também tem uma pitada de depressão. Ela vai também discutir um pouquinho ali. E todos esses assuntos, eles não ficam, assim, muito superficiais. Ela vai trazer, numa medida certa ali, de uma maneira muito cuidadosa e, principalmente, muito sincera. E isso fez justamente com que eu me sentisse muito próxima de todos os personagens. Sentisse, muitas vezes, a dor, né, do que tava acontecendo ali, do sofrer junto. E, assim, várias lágrimas caindo e todas as reflexões, todas as dores. Foi uma coisa, ai, muito doida. Desde já, desde minha recomendação de mais um jovem adulto. Muito importante, muito importante. Quem tiver uma convidada, leia. Vou deixar o link aqui, inclusive, pra quem tiver interesse. Foi um livro, um dos livros mais vendidos do Bienal. Sempre tava lendo os top 10 da Record. E, sério, leiam esse livro. Discutam a gente da nossa sociedade que, enfim, infelizmente, a gente tem muitos, muitas injustiças. Muitos ataques contra as mulheres. E, ai, a gente precisa, mais do que nunca, se unir. Sabe? Pra, enfim, bater de frente com isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Compartilha também com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. E fica ligado em tudo que acontece aqui no Elefão do Taralho. Valeu! Vamos lá. Espero que eu esteja no foco, galera. O que eu chamei na aldeia não veio. Não tô me vendo, pelo amor de Deus. Não consigo me ver daqui, né? Espero que eu esteja tudo certo.